Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão Eu faço dele o que eu quiser Vou amassar e eu vou quebrar Ai dele não vou dar Assim diz o teu senhor Oh mulher fica tranquila Se não vem pelo amor Eu trago ele pela dor Vou amassar e eu vou quebrar Ai dele não vou dar Assim diz o teu senhor Oh mulher fica tranquila Se não vem pelo amor Eu trago ele pela dor Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão Eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão Eu faço dele o que eu quiser Não pede misericórdia Não pede não Não pede misericórdia Não pede não Não pede misericórdia Não pede não Ele te maltratou Agora está na minha mão Não pede misericórdia 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 Não pede não Não pede misericórdia Ele te maltratou Agora está na minha mão Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão Eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Na madrugada tu orava Eu te ouvi na madrugada Tu chorava, tua lágrima colhi Na madrugada ajoelhada Eu te vi, não perdi misericórdia Porque agora eu vou agir Na madrugada tu orava Eu te ouvi na madrugada Tu chorava, tua lágrima colhi Na madrugada ajoelhada Eu te vi, não perdi misericórdia Porque agora eu vou agir Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar mulher Ele está na minha mão, eu faço dele o que eu quiser